Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, vocês que têm sede, sede de água viva, vocês que têm sede para saciar a alma de verdade, você que tem sede de Deus, sede de justiça, sede do que é certo, do que é justo, do que é perfeito, do que é bom, sede de ordem, sede de disciplina, você veja, por exemplo, uma casa dividida não tem ordem, não tem paz, mas uma casa em ordem, os filhos vivendo dentro de uma disciplina, os pais sendo disciplinados entre si, então há paz, paz, então muitas pessoas, infelizmente, querem paz, mas não querem abrir mão de uma disciplina, de uma ordem, não querem abrir mão de uma consideração, não querem abrir mão do dar, só querem receber, esse aqui é o problema da humanidade, o problema da humanidade, o problema das pessoas, basicamente é esse, existem aquelas pessoas que são egoístas, egoísta é aquela pessoa que só quer receber, ela só quer receber, receber, ela só pensa em receber, ela só pensa em como vai tirar proveito das outras pessoas, agora a pessoa que é espiritual, a pessoa que é de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela só quer dar, ela está sempre pronta para dar, para dar, para dar o perdão, para dar a outra face, para andar a segunda milha, para orar pelos que os perseguem, orar pelos inimigos, a pessoa que é de Deus, ela está sempre pronta para dar, para dar, e aí você pode conferir se realmente você tem ou não tem o Espírito Santo, porque, veja como Jesus fala, Jesus disse assim, aquele, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, é muito forte isso, nunca terá sede, nunca ficará querendo receber, mas sempre querendo dar, eu sei que isso contrapõe a nossa sociedade, o nosso mundo, nós vivemos num mundo de egoísmo, num mundo ecocêntrico, as pessoas só querem receber, mas Jesus está falando aqui, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna uma fonte, olha só, porque a água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, veja como é bacana isso, veja como é bacana, a pessoa quando tem o Espírito Santo, ela se preocupa em dar, a pessoa que não tem o Espírito Santo, só se preocupa em receber, só isso, simples, fácil, bem claro, transparente, qualquer um entende, qualquer um entende, até o papagaio entende, ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber do Espírito que eu lhe der, que é o Espírito Santo, este Espírito, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Nós temos falado que a fonte de Jacó existe até hoje, milhares de anos passaram, ela continua rodando, e o bacana, preste atenção, o mais bacana é que ela dá do que vem de Deus, porque a fonte de Jacó, que ele abriu, essa fonte jorra água, mas essa água vem de onde? É Deus que nos dá, é Deus que faz gerar, jorrar essa fonte, faz jorrar esta água, a fonte de Jacó. Ele traz aquela água das profundezas da terra e pronto. Então, é isso que acontece, ou melhor, tem que acontecer com aqueles que são batizados com o Espírito Santo, aqueles que são selados com o Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que receberam o Espírito Santo, se preocupam em dar, só dar, porque assim é a fonte, a fonte dá, ela dá para os bons, ela dá para os maus, ela dá para todas as pessoas que passam ali, cruéis, assassinos, bandidos, feios, burritos, ela está sempre dando, porque essa é a função, é o papel dela, dar, a fonte é para dar. E Jesus diz que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se ocupa em dar, se preocupa em dar, somente dar. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando você vê um pastor, um bispo, uma pessoa que que é considerada de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus, essa pessoa, você pode observar, ela sempre quer dar, sempre está disponível para dar, para ajudar, para estender a mão. É isso que identifica uma pessoa de Deus. Mas quando uma pessoa pensa em receber, já tornou-se egoísta, já é egoísta, porque quem só pensa em dar, já é uma pessoa de Deus, porque ela está sempre jorrando a água que vem de Deus, sempre, sempre, sempre. É assim que funciona. É assim que é. Eu duvido que haja alguém que possa contradizer esta fé. Duvido, porque Jesus aqui falou, está aqui escrito, João 4 e 14. Então, você sabe por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo? Com certeza é porque elas querem receber o Espírito Santo para terem. Elas querem ter, ter mais, mais de Deus. Aí fica difícil, muito difícil. Se você quer receber o Espírito Santo, ocupe o seu pensamento, eu quero ter o Espírito para te servir, meu Pai, para dar, para fazer o papel que Jesus fez quando esteve aqui. Porque é isso que Ele espera de nós. Ele nos dá o Espírito Santo para que nós venhamos transferir o que nós recebemos para outras pessoas, que é a fonte. A fonte jorra água. Da forma como ela recebe de Deus, ela dá. Se a pessoa que está recebendo é má, é injusta, é perversa, isso não é problema da fonte. A fonte tem que cumprir o seu papel de dar. E a nossa obrigação também é dar, 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 todo dia. Todo santo dia. Então, quem é fonte dá, quem não é, quer receber. E você? Quem você é? Qual é a sua fé? Como é que você tem pensado na vida? Como é que você tem norteado a sua vida? Você é aquela pessoa que só quer receber ou você é aquela pessoa que só quer dar? Jesus fala sobre isso, ele diz que o homem tinha sido assaltado e ferido e deixado semi-morto à beira do caminho. Aí passou um levita, que era um religioso, passou um sacerdote e passaram de largo, deixaram aquele homem caído, morto, para lá, semi-morto. Aí passou uma outra pessoa, um publicano, uma pessoa que era mal vista pela sociedade e viu aquele estado deplorável daquele ser humano. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o homem, levou numa estrebraria, estrebaria, desculpa, levou num hotel, um hotel, e pediu que deixasse o rapaz lá, cuidasse do rapaz. Ele cuidou do rapaz e deixou lá pago as despesas que o rapaz ia dar, aquele moribundo ia dar lá no hotel. E aí, ainda disse mais, olha, quando eu passar aqui na volta, se tiver gasto mais, eu te devolvo, pode deixar que eu pago, é responsabilidade minha. Mas era um desconhecido, esse homem era um desconhecido, assim como também a vítima era desconhecido, os dois nunca se conheciam, mas ele fez o bem àquela criatura, porque era a fonte. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Não adianta você ser obreiro ou obreiro, pastor, bispo, seja lá o que você for, esposa de pastor, não sei, um oficial da igreja, seja você uma pessoa qualquer, mas se você é uma pessoa de bom coração, você tem tudo para receber o Espírito Santo para ser melhor, para ser perfeito, tudo, tudo, tudo. Mas se você é a pessoa que está sempre pensando em si próprio, no seu umbigo, olhando para o seu umbigo, então vai ficar difícil você receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para fazer da gente uma fonte. Quem, quem quer dar é porque tem para dar, mas quem pensa em receber é porque não tem para dar, obviamente. Então, Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede de ser uma fonte? Então, Jesus vai fazer de você essa fonte. Mas você vai ter que colocar a prioridade da sua vida em dar, em oferecer, em se oferecer. É isso aí. Essa é a fé cristã. A Bíblia fala, Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor que dá, que se entrega em favor da outra pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas é dar. Amar o seu próximo é dar. Dar. Quando se fala em dar, o mundo se tranca, se comprime. As pessoas egoístas ficam, elas se retém. Mas quando a pessoa tem prazer em dar, essa agrada a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Por exemplo, deixa eu só dar um, concluir aqui. As pessoas agora, hoje é o último dia do carnaval, né? Graças a Deus. Então, nesse último dia de carnaval, as pessoas estão colocando todo o restinho de força que tem para gozar, ter prazer, curtir os últimos momentos, as últimas gotinhas de prazer da carne. Mas amanhã será o dia de cinzas. Amanhã vai estar tudo cansado, murcho, caído, moído. Quer dizer, deram o melhor de si e depois vão colher o pior de si. Deram o melhor de si pra si. Depois vão colher o pior de si pra si. Mas quando a pessoa é de Deus, ela trabalha em função daqueles que não são. Quem sabe você esteja agora, nesse momento, cansada, cansada, deprimida, abatida. Você está aí. Você é aquela pessoa que não sabe mais o que fazer da sua vida. Sua vida é um desgosto, é um fracasso. Não do ponto de vista profissional, mas um fracasso emocional, espiritual. Porque dentro de você tem um vazio enorme, um vazio gritante. E você não sabe como resolver isso. E ninguém pode ajudar você, a não ser se você ouvir e atender o convite que Jesus disse. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quando você se encontra triste, vazia, abatida. É a sua alma que está assim. É a sua alma que está chorando. Sua alma está gritando. E se você dá um pouquinho só, ou bebe um pouquinho só dessa água que Jesus te oferece, a sua alma vai viver por toda a eternidade. Vai fazer. Ela vai ser a própria fonte. Venha hoje, hoje, qualquer igreja universal do reino de Deus, venha buscar essa água. Qualquer que seja o tipo de corrente, da cura, da libertação, venha em busca dessa água e Jesus vai saciar você ainda hoje. Quem sabe você é aquela pessoa, é aquela primeira pessoa que ouviu e atendeu a oferta de Jesus. Quem vier a mim, quem quiser, venha a mim e beba. Beba da água da vida. Hoje, em qualquer igreja universal do reino de Deus. Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.